A largada foi pontualmente às seis e meia da manhã deste domingo. Em poucos minutos, a avenida Natan Xavier estava tomada pelos participantes, que acordaram cedo para suar a camisa. Assim foi a corrida do supermercado Nova Era, que ocorreu neste domingo na unidade da Avenida das Torres, no Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Jovens, idosos, cadeirantes, deficientes visuais participaram da corrida para mostrar que nada é obstáculo quando se tem força de vontade. Nesse primeiro ano da corrida já se tornou sucesso. O principal objetivo é trazer qualidade de vida para os clientes e também para os colaboradores aqui do supermercado. E dessa vez, com premiações em dinheiro de até mil reais. É promover a saúde para os nossos clientes e colaboradores também. Inclusive, a gente tem algumas frentes de trabalho, como o projeto Zumba Nova Era, que é Nova Era Movimentos. Então, a gente quer promover a saúde para as pessoas, que elas tenham uma vida mais saudável, mais alegre, mais conjígua. Depois do corridão, os participantes puderam desfrutar de uma manhã bem animada e relaxante, com uma boa massagem. Nayara participou pela primeira vez e o objetivo foi buscar qualidade de vida. Cinco quilômetros é saúde. Quero melhora de vida, quero ser uma pessoa melhor esse ano. Então, decidi que vou iniciar a atividade física. A primeira edição foi um sucesso. Quem participou aproveitou a manhã e a expectativa agora é aguardar as próximas edições. É isso aí, agradecer todos os nossos 3 mil corredores que vieram prestigiar a primeira corrida do Nova Era. Um ambiente familiar, um ambiente que proporcionou a todos um grande dia, um dia voltado para a saúde, Nova Era, além de produtos e serviços, oferecendo qualidade, saudabilidade para os nossos clientes também, através de um evento super organizado, que com certeza será o primeiro de muitos. Correndo, andando, vencendo ou não, o importante é participar e garantir fôlego e bem-estar.